O tanto amor que o Pai mostrou durante o ano que passou Em minha vida abençoou, louvor a Deus Por todo o bem que o Pai me deu, por todo o caro amigo meu E pela paz que me envolveu, louvor a Deus Por duras crises que enfrentei e por derrotas que amaguei Em gratidão que suportei, louvor a Deus E por saúde boa eu ter, em lá feliz eu conviver E ter sucesso em meu bebê, louvor a Deus Amém